Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula no quadro. E hoje nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton, começando mais uma vez com o exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, um jogo de futebol. O pessoal está jogando futebol lá no campo, todo mundo bonitinho. E de repente um rapaz vai e chuta uma bola, tá bom? Chuta uma bola, vamos fazer aqui a chuteirinha dele e ele chuta uma bola. O que vai acontecer quando ele chutar a bola? Quando esse rapaz chutar a bola, ele vai fazer uma força F na bola. E essa bola vai ganhar um movimento para cá, vai ganhar uma aceleração no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido da força. Agora, o que a bola faz em relação ao pé do rapaz? Ela também faz nesse rapaz uma força F. Essas duas forças, essas duas forças, essas duas forças têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, vamos chamar essa força aqui que o rapaz faz na bola de F1. Quanto vale a força que a bola faz no rapaz? Vamos chamar de F2. O fato é que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Isso é fato, tá? Isso é fato. O que mais? A direção da força é a mesma. Então, se o F1 é horizontal, o F2 também é horizontal. Só que o sentido é o contrário. O sentido do F1 é oposto ao sentido do F2. Então, vamos lá. Essa lei de Newton chamada, essa terceira lei de Newton chamada de ação e reação. Por quê? Porque o rapaz exerceu com o seu pé uma ação sobre a bola e a bola respondeu com uma reação. Então, tanto a ação, a ação vale F1 e a reação vale F2. Quais as características dessas forças, desse par de forças? Mesmo módulo, mesmo módulo, mesma direção, mesma direção e sentidos opostos. Ah, vamos lá. Vamos lembrar da nossa aula sobre resultante das forças. Então, essas duas forças têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, significa que elas se anulam? Não, elas não se anulam. Por quê? Elas agem em corpos diferentes. Agem em corpos diferentes. Como assim? A força F1 age na bola, que é a força que o rapaz faz na bola, e a força F2 é a força que o rapaz faz no pé, que a bola faz no pé do rapaz. Vamos tentar fazer aqui um exemplo, o exemplo número 2, que engloba tudo isso que a gente aprendeu. Aqui no plano horizontal, a gente tem um corpo de massa 10 kg, um corpo 1, massa M1 de 10 kg, e aqui um outro corpo de massa 5 kg, chamado de M2. Esses dois corpos estão sujeitos à ação de uma força F igual a 150 N. Tá bom? Eu quero saber a aceleração. Quanto vale a aceleração? A primeira coisa que eu sei é que os dois corpos se movem juntos, não é? Se eles se movem juntos, eles estão sujeitos... Eles estão sujeitos à mesma aceleração. Ou seja, eles têm a mesma aceleração que eu vou chamar de A. Agora, para resolver esse problema, a melhor maneira de resolver esse problema é fazer o que a gente chama de diagrama de forças. E eu vou fazer um diagrama de forças para cada corpo. Vamos pensar só nas forças que agem na horizontal. Aqui eu tenho o corpo de 10 kg. Tá bom? O corpo de massa M1. Sobre ele, age uma força F, que a gente sabe que vale quanto? Age uma força F de 150 N. Sobre esse corpo, age uma força F de 150 N. E também tem a força que o bloco 2 faz no bloco 1. Tá certo? Beleza. Vamos escrever a resultante das forças para esse corpo? Então, a resultante das forças para esse corpo é igual... O bloco 1 é igual a F, não é? Porque aponta aqui... Vamos escolher a referência aqui para a direita, tá bom? É igual a F... Vamos escolher a referência aqui para a direita. Aqui é o positivo. F menos F2, 1. E essa resultante é igual a quê? A massa do corpo 1 vezes a aceleração dele. E qual que é a resultante das forças agora para o corpo 2, para o bloco 2? O M2 aqui, que tem 5 kg. Bom, sobre ele só age a força que o 1 faz no 2. A força que o bloco 1 faz no bloco 2. Então, a resultante, nesse caso, é F1, 2. Não é verdade? É F1, 2. Que é igual a M2 vezes a. O que a gente sabe de ação e reação? A gente sabe que F1, 2 em módulo é igual a F2, 1. Que eu vou chamar de F. Usando esse sistema aqui, a gente consegue resolver esse problema. Vamos escrever um sistema um pouquinho mais simplificado. F maiúsculo. Menos Fzinho, que é a força que o 2 faz no 1. F1 é igual a o quê? É igual a M1 vezes a. E o F aqui, que é o F1, 2. É a força que o 2 faz no 1. Que o 1 faz no 2. É igual a M2 vezes a. Se eu somo essas equações, eu consigo achar o valor da aceleração. Depois que eu encontrar o valor da aceleração, eu acho o valor da força de ação e reação. Tá bom? Dessa força que o bloco 1 faz no 2, que é igual a força que o 2 faz no 1. Então, somo essas duas equações. F maiúsculo. O F minúsculo corta, né? Da primeira equação, da segunda, corta. Então, F é igual a M1 vezes a, mais M2 vezes a. A gente pode colocar o a em evidência. Ele vai ficar F é igual a M1 mais M2 vezes a. Substituindo os valores, como que fica? O F, a gente viu que é 150. O M1 é 10. E o M2 é 5. Logo, a aceleração vale 150, 10 mais 5, 15. Passa para lá, dividindo. A aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Como que eu faço para achar a força que os blocos fazem um no outro? É só substituir nessa equação aqui, né? O Fzinho é igual a massa do 2, que vale 5. A gente já viu aqui que a massa de 2 vale 5. E a aceleração desses corpos é igual a 10. Os dois têm a mesma aceleração. Então, a força de ação e a reação é igual a 50 N. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.